O João Henrique entra com Pepita, Genaro, faz as substituições, Caio, deu uma hora de reforçado. O João Henrique bateu pro gol, defendeu o goleiro! Os jogadores vão passar a informação que ele quer. Olha aí, o Moarama bateu pro gol já! O João Henrique tá numa situação melhor que o Moarama, né? Olha o Genaro, limpou, bateu pro gol na trave! Eu acho que o Lucas tocou... Bola recuperada, vem o Moarama, Marquinhos, coloca na frente, bate pro gol, defendeu o Jaime! Olha aí, o Léo Café, bola rolada no meio, dominou o Chita, bateu pro gol na trave! Mais uma! Apareceu seu escante, vamos ver de novo essa bola na trave? Uma das equipes aí, a trave tá segurando pela cara aí no zero. Olha o Dieguinho, ganhou, bateu em cima do Lucas! Foi o André Deco e tem mais goleiros aí pra... Ó, Lucas pegou a pancada do... Pra acabar o primeiro tempo. Olha aí, ganhou o Dieguinho pro gol, defendeu o Lucas! Vai aceitar a bola do Leandro na cara. Olha de novo, que defesa! Dieguinho, cortou, bonito, ganhou e agora... Lucas pegou! E voltou o da trave e bateu nele. Bola rolando atrás, chucha pro gol, Lucas encaixa mais uma! 4,53 pra acabar. Dieguinho, grande jogada! É agora, Lucas pegou mais uma! Se deixar nessa condição de chegar numa liga nacional, melhor preparado. Olha aí o chute do Vini, defendeu o goleiro! E lá vem o Pepita, trazendo o Joinville pro ataque, saiu a tabela, Pepita de pé direito, defendeu o Lucas! Uma média muito grande aí de defesas. Moura, limpou, bateu pro gol o Dieguinho! O Dieguinho! Se ficar um abraço, vem Joinville, Pepita, bateu pro gol, ela passa e vai... E agora vem a resposta do Morama. Vini, pisou na bola, tenta girar, pra canhota, ganhou, bateu, chazam! Gol! De novo pra você, girou, protegeu e mandou pro fundo do gol, porque é de gols que o povo gosta! Altando 15,55 pra acabar o jogo! Teve que dar uma segurada porque não tinha opção, a bola voltou lá na direita, colou pro meio, é gol! Gol! No sul do país! O passe veio da direita, e aí ele tava embaixo do gol, não tinha como sair do gol. Então é sempre bom destacar isso. Pepita bateu, defendeu o Lucas, o da rebote, um gol, o Dieguinho! Gol! Final, a gente vai ver de novo o gol. Pepita batendo na primeira, e aí o segundo chute que foi ali, me pareceu sendo o Caio, cabeça ruim. Mas pra conduzir essa bola aí tem que ter perna, vamos lá. Olha aí, bola recuperada, vem Joinville e Pepita pro gol, não! É, o momento é bom pro Joinville agora. Olha, batida pro gol! O Renatinho é carioca, né? E aí então! Olha o Joinville chegando! Mais uma defesa! Mais uma defesa do Lucas! É o Renatinho que tá como um goleiro Linha aqui, ó. Olha aí a bola tocada atrás, Renatinho pro gol, Shazam! Gol! Joinville que pancada! Que bomba do Renatinho! Pro fundo do gol, porque é de gols que o povo gosta, o Joinville consegue o empate no final! Tchau! Tchau!